No dia de Corpus Christi, a gente abre a nossa edição com a tradição dos tapetes, que é mantida em várias cidades da região. Fieis de Araçatuba, Prudente e Rio Preto começaram a decoração das ruas logo cedo. Em Araçatuba, o pessoal da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Jussara, chegou bem cedinho. Carol e Isabela estavam lá. Pra Deus que eu faço, não é pra mim. Por isso que te motiva a estar aqui? Sim. Já acorda feliz. O número de fiéis que participou da confecção do tapete esse ano em Araçatuba surpreendeu a organização. Nós estamos muito felizes com a participação de todos, especialmente a participação da juventude, das crianças e dos adolescentes. Tá mais que o ano passado surpreendeu mesmo? Muito mais, graças a Deus. As pessoas realmente estão colaborando mesmo. Dona Francisca se mantém fiel à tradição há mais de 50 anos. O que te move todo ano a estar aqui e ser uma das mais experientes aqui de todo o tapete? É o amor, né? Amor à igreja, a Deus e à comunidade também, porque a gente quando faz faz pra todos, né? Em poucas horas o tapete ficou pronto, graças ao trabalho de voluntários das 12 paróquias da cidade. Cerca de duas toneladas de pó de serra foram usadas nos quase 1.500 metros de tapete que coloriu de fé o centro da cidade. Esses desenhos a gente faz pra simbolizar, mostrar nossa fé, nossa gratidão, pra esse dia especial que é a festa do Corpo de Cristo. Jesus vai passar por esse tapete, né? Após a missa. Então isso é manifestação de carinho, de fé, de amor a Jesus. É assim que eu vejo. Em Rio Preto, fiéis das paróquias Jesus Bom Pastor e São Sebastião, que ficam na zona norte da cidade, uniram forças para confeccionar o tapete. Em Presidente Prudente, não faltou criatividade nos desenhos que enfeitaram o tapete nas ruas do centro. Milhares de fiéis participaram da procissão que marcou a data na cidade. Expressar nossa fé aquilo que nós acreditamos, que Cristo se fez cordeiro imolado por nós, nos oferecendo o seu corpo e o seu sangue como alimento para nos sustentar. Agradecer a Deus todos os dias. Muito importante a Santa Missa, levantar a sede e estar aqui agradecendo a Deus. Agradecer a presença de Jesus na Eucaristia, porque ele é o nosso combustível, né? Enquanto o pessoal está brigando aí por combustível, o verdadeiro combustível é Jesus Cristo. Agradecer a Deus.